o tema agora à tarde é relacionamentos sem conflito a pergunta é isto é possível o nosso amigo judo krishnamurti a gente se refere a ele como um amigo que é como ele gosta de se ser referido até porque ele sempre fala que a fala dele é de dois amigos conversando descontraidamente ele fala que é possível e ele fala com muita ênfase o seguinte todo conflito é desperdício de energia todo conflito é desperdício de energia e a gente ainda pode acrescentar e falta de inteligência porque na verdade o conflito aparece quando os egos disputam alguma coisa quando um quer impor alguma coisa a outro em qualquer tipo de relação quando um quer forçar o outro alguma coisa quando um espera alguma coisa do outro e realmente quando a sensibilidade quando a inteligência e quando a respeito ao outro respeito àquilo que eu chamo da lei número um da vida humana chama-se livre-arbítrio você não tem como interferir no livre-arbítrio de alguém por isso que quando a gente fala aqui que a gente está aprendendo junto com vocês isso é um fato não estamos ensinando não a gente está falando para nós mesmos até porque falar é fácil viver que é o a coisa desafiante né na hora que as situações surgem em que a gente é confrontado que a gente é pressionado o que a gente é excluído sei lá quantas coisas acontece nessa hora é que a hora do aprendizado maior é lógico que todas essas reflexões que nós fazemos elas nos dão material para quando as situações nos desafiam a gente poder ter um olhar mais amplo e não aquele olhar restrito do ego que fica reagindo que fica disputando que fica se auto afirmando né então sempre que há uma oposição de alguém sempre há uma forma mais inteligente de lidar do querer querer impor querer subjugar em todos os tipos de coisas em todos os níveis até mesmo na questão da busca da verdade porque muitos doutrinadores de muitas religiões de muitas igrejas eles querem impor um padrão de pensamento eles ameaçam né com medo muitas religiões exploram medo medo da morte medo de deus medo de tanta coisa então a esse essa lei número um da vida é o livre-arbítrio ela reflete uma coisa que o cristo na morte sempre falou e foi uma frase que ficou famosíssima quando quando ele dissolveu aquela organização com 40 mil membros sabe lá o que é isso 40 mil associados que acreditavam que ele era o novo cristo uma nova conexão com o divino ele falou assim a verdade é uma terra sem caminhos ninguém pode conduzir você a verdade nem um instrutor nem um messias nem um líder religioso nem um político nem um líder é econômico psicológico seja lá o que for só a própria pessoa pode enxergar por ela mesma isso não quer dizer que a gente não possa olhar juntos para alguma coisa uma coisa é a lua está ali você aponta a lua você olha junto para a lua mas é você que vê a lua não existe como você obrigar a pessoa a ver uma coisa que ela não vê então essa liberdade essencial que existe nas relações que tem que existir nas relações ela é negada quando surge o conflito e o conflito denota falta de habilidade falta de sensibilidade falta de sabedoria e aí a gente vai chegar ao ponto de dizer uma vida sem conflitos é um desafio é um desafio de perceber a si mesmo de perceber o outro de perceber o que equilibra o que harmoniza o que ajusta muitas relações se tornam doentes porque as pessoas fazem jogos psicológicos jogos de dependência e até viram até se escravizam mutuamente né e quando a pessoa percebe esse jogo em si mesmo e para de jogar a relação muda ela se liberta e a outra pessoa se liberta também e o relacionamento pode ser muito diferente então é eu coloco em termos de pergunta desafio é possível viver sem conflito porque todos nós passamos pelo conflito todos nós convivemos com conflito mas se a gente acreditar nisso e ver que existem os maiores obstáculos a viver sem conflito estão dentro de nós mesmos e se nós percebermos as manifestações do nosso próprio ego exigindo querendo querendo impor tal tal aí você diz assim poxa mas se eu quiser viver assim eu vou virar um vegetal todo mundo vai abusar de mim eu vou virar uma mosca morta como é que é isso ao contrário quanto mais percepção de si mesmo você tiver e quanto mais respeito ao outro você tiver mais livre você será e mais vibrante será sua própria vida enquanto você está naquele jogo de dependência naquela queda de braço naquela auto afirmação que acontece em muitas relações a energia está sendo consumida e ela está vazando ali e quando você se dispõe a perceber esses nódulos do seu próprio ego onde a energia vaza no seu emocional no seu mental e permitir que isso se transforme que isso mude que isso se dissolva você acaba descobrindo um estado de viver mais vivo mais intenso mais claro mais hábil mais ágil mais intenso mesmo então são transformações profundas que podem levar uma qualidade de vida completamente diferente mas que elas exigem trabalho a cada minuto a cada hora a cada dia com o que quer que a gente sinta com todas as formas de reação que a gente tem no trabalho infinito com você edu então vamos retomar essa essa pergunta tão fundamental é possível viver sem conflito porque nós olharmos a nossa volta o que nós percebemos em todo lado né são pessoas que não conseguem conviver não conseguem se relacionar às vezes até se mantém certos casais por exemplo se mantém sob o mesmo teto por conveniência né por carência ou porque não tem outra opção mas é raro você ver pessoas que vivem realmente de uma forma amorosa de uma forma é que você sente que existe um relacionamento intenso entre homem e mulher e também não só entre o homem e mulher mas também o mesmo nós podemos dizer entre pais e filhos entre filho o filho a mãe e o pai também para baixo para cima os irmãos então os relacionamentos em geral são marcados por muitos momentos de conflito e poucos momentos de equilíbrio de paz de alegria e o cruz da morte ele traz assim com uma pergunta assim candente né será que tem que ser assim será que nós não podemos viver de uma forma diferente viver de uma maneira em que nós possamos viver com intensidade com beleza sem nos desgastarmos tanto um conflito que como marcos falou é uma vida que tem muito conflito é uma vida uma vida que desgasta e desgasta não só o relacionamento mas desgasta desgasta o próprio ser você vê que quando você briga com alguém a sua energia baixa muito né eu posso assim falar da minha experiência toda vez que eu tive alguma desavença com alguém com esposa ou com companheira de trabalho a sua energia cai muito é como se estivesse jogando energia fora você é incapaz de olhar a vida com a mesma leveza o mesmo prazer né ver beleza nas coisas você fica né você fica né com aquela aquela amargura né com aquele sentimento pesado que a briga né a incompreensão o desgaste que surgiu do relacionamento trouxe então fica claro que viver um conflito é viver primeiro sem liberdade é viver sem beleza e viver sem energia quando nós estamos continuamente em conflito nós não conseguimos trazer beleza para nossa vida e ver como é que as pessoas estão hoje em dia em dia amargas você vê muito mais amargura do que sorriso nas faces das pessoas e por várias razões né às vezes os eventos externos precipitam os conflitos então por exemplo uma das coisas no casal que mais gera conflito são problemas financeiros isso aí acontece é muito é muito comum quando existe um problema falta dinheiro para alguma coisa um dos dois é despedido os dois perdem ou não têm emprego e isso acentua a situação de conflito né e outra coisa que desgasta muito é quando um tenta culpar o outro pelos problemas em vez de assumir a corresponsabilidade pela situação ou até entender que certas situações acontecem totalmente fora do nosso controle às vezes se busca um culpado pelo problema financeiro ou qualquer outro problema e nós não aceitamos que o outro possa pensar diferente possa agir diferente e quando surge então uma crise qualquer que seja né aí a a tendência a uma desavença a um conflito aumenta então nós temos que estar muito atentos para não deixar que as circunstâncias exteriores interfiram o nosso relacionamento seja homem e mulher um pai e filho pai e mãe pai e filho assim tanto para os nossos filhos para os nossos pais e se nós não tivermos atentos a tendência que os problemas externos afetem esse relacionamento que é tão fundamental é tão bom né que você vive em paz com os outros de uma forma cooperativa com respeito tentando ouvir o outro entender as demandas do outro mas nós não fomos educados dessa maneira nós fomos educados para ser egoístas para sermos competitivos o que nós aprendemos na escola é a competição e aí a competição é transportada para o nosso ambiente existe competição não só na escola mas no trabalho e isso acaba também refletindo em casa existe né competição entre o homem e a mulher cada um querendo mostrar que faz melhor alguma coisa alguma coisa e isso aí acaba prejudicando a educação dos filhos então todos esses conflitos que nós presenciamos na nossa vida são frutos da basicamente da desatenção é você não entender que é possível você olhar e aceitar a realidade a realidade como ela é sem querer que ela seja diferente o cristão muito sempre enfatizou isso né uma coisa é o fato é a vida como ela é é a realidade que nós presenciamos as pessoas como elas são com as suas limitações com seus problemas com as suas doenças enfim nós temos que aceitar as coisas como elas são e não querer que elas sejam diferentes né nós temos sempre aquela expectativa que o mundo deveria ser como eu gosto que a pessoa ao meu lado deveria ser a pessoa ideal e as coisas não são assim todos nós temos limitações então você aceitar o outro como ele é um grande desafio poucos aceitam o outro na sua complexidade nos seus pontos positivos nos seus pontos negativos e lembro muito uma uma frase do Sartre aquele grande filósofo francês é Jean Paul Sartre ele dizia l'enferme c'est l'autre né o inferno é o outro quer dizer apesar de toda a filosofia dele toda a mente brilhante que ele tinha ele via no outro o inferno porque porque ele não conseguia se relacionar com o outro né de uma forma harmoniosa e você vê como é comum isso né as pessoas não conseguiam se relacionar a ruptura ou apenas um suportar de um relacionamento ruim e aí há fugas e todo tipo de briga e o cristão muito pergunta será que não poderia ser diferente será que nós não poderíamos olhar e nos abrimos assim de coração para o outro buscando um relacionamento que seja inteiro uma comunhão verdadeira que ocorre muito mais no coração do que no intelecto será que nós estamos preparados para ter essa postura por exemplo se surge uma se você percebe alguma coisa no outro que te desagrada né a tendência se você não tiver atento é você reagir o outro falou alguma coisa você discorda você pá rebate e aí começa aquela DR aquela discussão e que não leva geralmente a nada se você perceber no primeiro momento que o outro tem direito a pensar diferente você não reage existe aquela diferença entre você agir inteligentemente e reagir porque a reação sempre é baseado na memória você já tem um conjunto de procedimentos de respostas de modos de pensar e de agir que se você não tiver atento eles entram em cena automaticamente a pessoa fala de maneira diferente com você meio né de forma desagradável você pá já responde na mesma moeda porque é uma reação reação automática não é uma ação inteligente nós temos que começar a observar até que ponto que nós estamos apenas repetindo um repertório desgastado que perpetua os problemas ou se nós estamos agindo inteligentemente com tolerância com amorosidade com respeito isso é possível isso depende só da vontade e se você percebe é um momento muito tênue entre você receber algum insulto ou perceber alguma coisa que te desagrada é um momento ínfimo e você responder é por isso que a observação é tão importante você não pode deixar que a resposta emocional aconteça como uma coisa automática então você na hora que ela começa você observa opa respira fundo né por isso que fala conta até 10 respira fundo e isso realmente funciona porque você não não rebate automaticamente pra alguma coisa que alguma coisa que foi dito alguma coisa que foi percebida que não te agrada então existe uma arte né no relacionamento eu me lembro que há muito tempo atrás eu tava até numa escola de verão conversando com uma uma garota que hoje nem é mais garota mas ela eu tava com a Fátima minha esposa né e eu comentei não nós temos um ótimo relacionamento e ela falou assim ah não existe bom relacionamento entre casais eu não conheço nenhum casal que consiga se relacionar sem conflito o conflito é inerente a qualquer relacionamento quer dizer na cabeça dela não havia a possibilidade de você ter um relacionamento homem e mulher que fosse amoroso de fato ela achava que qualquer relacionamento era por natureza conflitivo então você vê como é que as pessoas não acreditam no potencial do amor na força do amor e eu diria assim que também usando a mesma visão do Cristo da morte que a força do amor é a maior força da natureza não existe nenhuma força tão poderosa como a força do amor ela supera qualquer outra porque ela ela não é o oposto de alguma coisa como diz o Cristo da morte ela é energia pura é energia bem fazeja é aquela energia até divina né energia de bem-aventurança que quando você consegue trazer até a sua consciência ela se expande né se derrama pelo mundo e essa energia é tão poderosa que ela pode liquefazer dissolver qualquer coisa negativa você pode ver o seguinte sempre que alguém chegar até você com rancor com a cara cara feia se você não responde na mesma moeda se você sorri se você se abre pra pessoa você quebra aquela aquela ranhetice aquela aquela postura negativa é uma coisa que é muito prática isso né se você não reagir a pessoa fica até desarmada né porque ela esperava de você uma reação com você não reage aí aquela toda aquela negatividade né acaba desaparecendo por quê? porque a força do amor é mais forte você em vez de reagir negativamente você traz uma postura amorosa e essa postura amorosa ela pode ocorrer não só no momento que existe o problema mas você pode sabendo que existe uma pessoa com algum problema que ela está desgastada está insatisfeito com alguma coisa especialmente alguma coisa se for alguma coisa relativa a você você pode pelo pelo mundo do mundo assim mental astral você mandar pensamentos positivos para ela pode falar? pode eu sou testemunha do que ele falou eu fui no casamento dele em julho de 1980 ele está com a Fátima até hoje e os dois são top raro né isso aí é uma prova viva de um relacionamento saudável em que existe liberdade existe verdade existe respeito né existe união o Edu é um modelo ele e a Fátima é para muita gente não exagera mas é se nós estamos perguntando se é possível viver sem conflito se essa é a pergunta que está um exemplo vivo porque eu conheço a Fátima também não é só o Edu mas essa pergunta ela nos leva ao seguinte questionamento quando a gente fala em viver sem conflito será que a gente vai ter que pensar igual? será que vai ter que ter aquela uniformidade em tudo? entendeu? eu queria lembrar duas frases que não são do Cris na Morte mas que eu acho que tem a ver com esse tema que são de chamados mestres de sabedoria são pessoas que nem aparecem mas que lá pelos idos de mil oitocentos e tanto mandaram umas cartas para algumas pessoas uma delas fala assim só reconhecemos uma lei no universo a lei da harmonia o universo inteiro está em harmonia a natureza está em harmonia só nós seres humanos por ignorância e por termos o livre arbítrio é que vivemos a dualidade do bem e do mal e através desse contraste dessa dualidade é que a nossa consciência vai despertando através dos erros e acertos então é uma dica que fala a gente nasceu para viver em harmonia mas a gente não vive em harmonia por ignorância e uma outra frase também de um outro mestre de sabedoria fala assim na discordância está a harmonia do universo como é que pode? então quando você vê um casal que discorda ou colegas de trabalho pessoas em geral onde quer que seja e elas discordam se a coisa não é levada para o lado pessoal a discordância se enriquece porque você tem visões mais amplas você tem outros pontos de visão e se há esse respeito esse diálogo essa coisa de descobrir o que é melhor juntos essa discordância é rica ela é sinônimo de riqueza você acaba descobrindo algo mais que as vezes nenhum nem o outro estava vendo mas quando você leva para o lado pessoal que você criou uma imagem da pessoa ah, fulano é assim e a pessoa faz a mesma coisa em relação a você aí pronto, o território do conflito está armado porque você já não está mais olhando para a coisa você está olhando para a pessoa ou pior, você não está olhando para a pessoa você está olhando para a imagem que você fez da pessoa você não está se relacionando com a pessoa então é muito comum muitos relacionamentos se deteriorarem porque você para de olhar para o que a pessoa está sendo nesse exato momento para olhar ela sempre com o preconceito da imagem que você criou dela e aí você fica reagindo quando as vezes ela nem está agindo daquela maneira o que o amor chega a dizer é que esse relacionamento entre imagens não é relacionamento na verdade você está se relacionando com você mesmo no seu próprio egocentrismo a pessoa que você rotula de x, y ou z ela é só um personagem a mais no seu próprio mundo egocêntrico você está em relação consigo mesmo ao passo que então muitas vezes as pessoas estão juntas mas não estão em relação então estar em relação é se despir de qualquer imagem do outro se despir do passado do que o outro foi ou deixou de ser e ver o que ele está sendo agora porque aí você discute a coisa e não a pessoa isso está na raiz dos conflitos esse vício que a gente tem de criar imagem de julgar as pessoas fulano é assim e aí sempre fica aquela coisa preconceituosa isso amarra as pessoas isso tira a espontaneidade das pessoas as pessoas se sentirem julgadas é um horror então a discordância ela é sinônimo de riqueza se não levar para o campo pessoal o que que leva para o campo pessoal o famoso ego psicológico o euzinho ele é a fonte de todos os problemas ele é a fonte de todos os conflitos se nós não percebemos o nosso próprio eu em movimento com exigências quereres, imposições frustrações se nós não percebemos o nosso ego as nossas relações vão ser baseadas nele e essas relações serão relações conflituosas então a única maneira de você fazer disso uma realidade que é um viver sem conflito é perceber a si mesmo toda vez que você vê o seu ego ganhando corpo se exacerbando e tal calma lá, pera aí opa nessa hora que você tem que permitir que ele murche não adianta você ter o conflito de reprimi-lo porque esse conflito também vai ser um desperdício de energia o conflito não é só com outro o conflito consigo mesmo também é um grande desperdício de energia e normalmente o conflito consigo mesmo ele envolve quereres incompatíveis você quer uma coisa mas quer outra que não é compatível com aquela outra que você quer e aí você fica se torturando especulando por aqui eu levo mais vantagem por aqui tem outro ponto melhor aí você fica naquela dualidade onde é que eu lucro mais tudo isso é o ego né então perceber o eu o ego que essa auto-imagem que a gente tem de nós mesmos que quando a gente se ofende é porque essa auto-imagem foi arranhada nós é que nos arranhamos nós é que permitimos que ela seja arranhada sem perceber esse eu nós somos escravos dele e a nossa vida é conflito e a única forma da gente poder olhar por cima experimentar um viver em que a harmonia é a lei e não é a harmonia do conformismo pelo contrário é uma harmonia criativa uma harmonia inteligente é uma harmonia dinâmica né é você olhar por cima do próprio ego se você não for capaz disso você pode falar em harmonia mas não vai ter pois é então você vê que praticamente todas as pessoas gostariam de viver sem conflito acho que ninguém são acha gostoso viver brigando no entanto as pessoas continuam essa vidinha de conflito continuamente porque elas não estão dispostas a olhar a simplesmente ter a honestidade para olhar o que está acontecendo dentro de si o que está acontecendo no seu relacionamento o que está acontecendo no relacionamento com os filhos com os amigos porque existe aquela figura do apego ao a sua visão de mundo as suas ideias aos seus hábitos vocês veem como é difícil você mudar hábitos por exemplo não só hábitos de comportamento externo mas hábitos mentais também formas de pensar que são também um tipo de hábito nós temos uma grande dificuldade de quebrar essas estruturas que estão tão arraigadas na nossa psique e considerar que é possível agir diferente que é possível sentir diferente e é possível também pensar diferente o Krishnamurti então ele tenta assim dar uma uma chacoalhada dizendo poxa vocês vocês estão levando uma vida tão mesquinha uma vida tão fechada vocês não conseguem olhar para isso e perceber que não vale a pena viver assim que é possível viver diferente viver em harmonia viver com respeito né ele dá uma grande ênfase a questão do respeito e também a questão da liberdade então eu queria focar um pouquinho nessa questão da liberdade que me parece ser um dos pontos mais importantes no relacionamento o Krishnamurti ele sempre falava que a vida sem liberdade é uma vida cinzenta é uma vida limitada mas às vezes as pessoas trocam a liberdade pela segurança como é comum a pessoa suportar o outro porque o outro te dá satisfação sexual ou te dá uma estabilidade monetária ou você quer ser bem visto pela sociedade então você suporta aquele relacionamento e mesmo se sentindo tolido a pessoa acaba vivendo convivendo com a falta de liberdade e às vezes também fazendo com que o seu companheiro viva sem liberdade né dentro daquele relacionamento doentio porque não está disposto a se abrir a perceber que existe uma maneira diferente de viver então essa liberdade me parece que é uma coisa assim tão essencial na vida né e tão essencial no relacionamento você poder chegar pro outro e dizer você é livre pra fazer o que você quiser isso pode parecer estranho né que um o marido diga pra mulher ou a mulher pro marido você é livre pra fazer o que você quiser mas só que quando existe um real sentimento de amorosidade esse fazer o que você quiser é sempre com respeito porque liberdade e respeito vão junto então a pessoa que tem realmente esse sentimento de amorosidade pelo outro pelo próximo pelo marido pelo filho ele oferece a liberdade sabendo que o respeito é intrínseco a esse relacionamento de liberdade olha que coisa interessante né geralmente pessoa comum que vive nesse mundo de conflito acha ah se eu der liberdade ele vai me trair por exemplo quando é um caso de homem e mulher né então eu fico ali vigiando né pra não deixar que ele me traia a liberdade é o contrário você confia confia porque você você entende que o outro também tem a mesma postura de reconhecimento de você como ser que tem as mesmas necessidades que tem as mesmas demandas né que gostaria de de ter a mesma o mesmo cuidado que você tá tendo então vocês vêm com essa postura de amorosidade e de respeito vai longe né você tem que abrir mão de uma série de coisas mas também o que você recebe de volta é algo muito lindo né você perceber que ninguém precisa ficar vigiando ninguém que existe o cuidado existe a atenção existe você tentar perceber quais são as necessidades do seu companheiro do seu filho do seu pai entender as necessidades que podem ser necessidades que não são faladas mas você pode observar com sensibilidade e entender então quando há essa essa abertura de coração para ver o outro como um ser humano que tem as mesmas necessidades que você tem aí pode fluir um tipo de relacionamento diferente que é relacionamento onde há um fluxo em que há uma comunhão de ideais uma comunhão de visões de mundo que cada vez convergem mais eu vejo assim não é sempre que a gente percebe isso mas quando um casal aprende a conviver harmoniosamente cada vez mais eles vão construindo uma visão de mundo harmônica eles começam a ver o mundo de uma forma integrada porque os dois estão colaborando cada um eles estão trazendo a sua contribuição para que a vida dos dois seja na realidade uma vida só eles estão assim se somando dentro de uma nova entidade que é mais do que as duas entidades separadas é como se uma nova energia surgisse desse relacionamento você vê que coisa bonita pode ser até um relacionamento entre professor e aluno também que vocês têm você tem um relacionamento tão profundo de amizade de compreensão de confiança que desse relacionamento surge um aprendizado de uma outra ordem que não seria possível se houvesse aquele sistema de cobrança de exigência de medo de submissão que é muito comum nos relacionamentos se existe essa postura de abertura de você realmente abrir o seu coração e deixar que a energia do amor flua livremente sentindo o outro como uma extensão de você mesmo sentindo o outro como um espelho também de você como eu estava falando hoje de manhã aí realmente as coisas começam a mudar completamente aí a vida se torna um grande aprendizado o outro passa a ser um instrumento em que você está pulindo cada vez mais a sua natureza e descobrindo sempre novas possibilidades em vez de você se fechar e achar o outro é um estorvo o outro é aquele que está me incomodando o outro passa a ser um instrutor o outro passa a ser um companheiro de jornada em que vocês estão aprendendo de tudo e pelo fato de vocês estarem aprendendo juntos a vida fica muito mais nobre muito mais bonita muito mais rica aí vocês vão ver que os temas se encontram eu estava falando de manhã sobre o amor a pergunta é existe amor onde os egos estão em conflito onde eles estão disputando onde um está querendo subjugar o outro onde um está querendo impor alguma coisa ao outro a gente vai ver que aquela frase que o Cris Namor te falou onde o eu está o amor não está ela é muito palpável ainda que nós sendo humanos aqui e ali sejamos traídos pelo ego tropecemos a gente tropeça para levantar não é para ficar caído não é porque não adianta você falar num nível muito alto que no dia a dia você não vai estar nesse nível tão alto mas se você tiver a visão a compreensão de que o ego é a fonte de todos os problemas e não adianta você querer consertar o ego do outro não você tem que perceber o seu e não adianta também você entrar em conflito com o seu próprio ego porque nesse conflito a sua energia vai ser consumida né é percepção é observação isenta que vai permitir a transformação desse ego na dinâmica das relações não é uma coisa isolada então para que o amor venha chegue e se instale na nossa vida se nós não percebemos esse ego com todas as suas exigências seus quereres suas auto afirmações e tal não vai ter não vai acontecer a gente pode ter paixão desejo romantismo sexo tanta coisa que a gente chama de amor mas essa energia harmônica essa energia que se expressa como boa vontade simpatia afeto profundo carinho que é o que é o que a gente mais quer o que a gente mais anseia né essa energia que aquece que acolhe enquanto o ego tá sugando essa energia é pra dar não é pra receber né então é são duas facetas do nosso ser que a gente precisa perceber aquela que só quer receber e aquela que transborda aquela que por compreender a si mesmo por harmonizar-se ela transborda ela transborda sobre a forma de simpatia de boa vontade de cuidado de respeito é isso tudo é palpável gente só que escapa da gente porque nosso pensamento é muito rápido a gente logo tem conceito sobre tudo já classifica tudo já tem teoria pra tudo e ali a gente se perde as grandes verdades são simples mas não adianta a gente querer enquadrá-las no nosso modo habitual de pensar porque esse modo habitual de pensar ele é por natureza divisionista e fragmentário né o que a gente precisa é questionar o nosso próprio modo habitual de pensar pra permitir que alguma coisa mais mais harmônica invada a nossa vida né percebendo todas essas contradições que o próprio pensamento cria com esses múltiplos desejos em conflito tem até um livro do Krishnamurti que o título é o homem e seus desejos em conflito né os múltiplos desejos são a fonte desse conflito todo e ontem mesmo vocês viram na palestra da abertura que ele começou questionando o que que é o amor o que que é o amor depois ele entrou no assunto do desejo aí ele falou assim que mal há no desejo porque é fácil você dizer que o problema é o desejo e que portanto você não vai ter desejo mas quem não vai ter desejo até o desejo de não ter desejo é um desejo e se você quiser reprimir o desejo porque você chegou à conclusão que não deve ter desejo aí o conflito já está instalado por isso que a gente precisa de compreensão não é de conclusão não é de raciocínios definitivos não a gente precisa entender a nossa própria dinâmica a nossa própria mecânica espiritual e psicológica então é lógico que os desejos estão na base dos conflitos mas às vezes eles não são o problema às vezes o problema está na nossa arrogância de exigir que eles sejam satisfeitos porque muitos desejos vão ser satisfeitos e outros não vão na vida é assim se a gente tiver a humildade de aceitar que alguns desejos serão satisfeitos e outros não o desejo passa a ser uma fonte de energia de movimento da vida uma fonte natural agora quando a gente não aceita quando a gente quer porque quer porque quer vira uma coisa obstinada aí ele é fonte de problema é fonte de conflito aí acontece o feminicídio acontece essas loucuras todas que a gente vê no mundo é o desejo que vira paixão que vira obsessão que vira uma coisa louca e se a gente não percebe o nosso próprio desejo e humildemente permite que ele afroste vamos dizer assim ele é fonte de conflito mas não adianta querer que ele não exista porque ele existe e ele faz parte da vida a vida o movimento da vida principalmente na vida material ele é feito de desejo agora quando existe essa humildade essa aceitação que alguns vão ser satisfeitos e outros não aí você não atropela o outro você não pisa no outro para se satisfazer né e aí você aceita quando deu deu quando não dá não dá aquela coisa aquelas coisas que você pode mudar você vai lá e muda porque você quer mudar e tem outras que você não pode e você aceita de bom coração que não pode quando você age assim a harmonia está feita né então tudo isso se interliga amor, desejo, conflito, harmonia, felicidade, paz são as coisas que a gente mais aspira mas que se a gente não percebe a nós mesmos o nosso modo de pensar exclusivista o nosso desejo autoritário e arrogante se a gente não percebe essas coisas as outras que são mais sutis, mais sublimes, não vem porque onde o mais denso entra o mais sutil escapa isso é uma lei da física não é assim? pois é então vocês veem essa questão do desejo que você estava mencionando é algo que tem que procurar entender com bastante cuidado com investigar a natureza do desejo e vocês vejam que o desejo está muito vinculado ao apego isso é um ensinamento que está nos textos de praticamente todas as religiões no budismo, no hinduísmo especialmente você está apegado a determinadas coisas apegado a sua conta bancária está apegado ao cargo que você está exercendo você está apegado à aquela pessoa e esse apego faz com que você não tenha liberdade e se alguma coisa ameaça você não ter ou você perder aquilo ao qual você está apegado surge o conflito só de pensar que você pode perder alguma coisa se você tem um cargo só a possibilidade que existe de alguém assumir o cargo no seu lugar já causa uma grande frustração causa um conflito interior muito grande aí a pessoa fica remoendo aí o problema começa a aumentar não sei se vocês perceberam quando existe um problema você estava apegado a alguma coisa alguém ameaça você vê a ameaça próximo de você de alguém roubar o cargo que você tem alguém roubar a sua companheira o companheiro alguém roubar até uma posse que você tenha tudo isso aí gera tensão e se você não estiver muito atento isso vai crescendo isso vai crescendo o apego gera a emoção aquela tensão de não perder aquilo ao qual você está apegado e qualquer ameaça que existe vai crescendo em intensidade e pode ser pode se tornar uma obsessão como o Marcos falou a tal ponto da pessoa chegar a cometer um desvario começar a fazer um ato que impensado até um assassinato enfim um ato que vai destruir alguma coisa que vai prejudicar o outro em grande escala então essa a falta de atenção às vezes faz com que certas emoções cresçam e tomem uma dimensão tão grande que depois você não controla mais por quê? porque você estava desatento e deixou que a mente alimentasse alimentasse, alimentasse aquela negatividade o Buda dizia uma coisa que eu acho muito interessante nada cresce sem elemento olha que coisa simples, né? nada cresce sem alimento então se uma pessoa faz alguma coisa você naquele momento ficou muito incomodado com aquilo se você olhar para aquilo e não alimentar aquilo desaparece agora se você fica pensando naquilo que foi feito não podia ter feito isso que sacanagem eu sempre ajudei aquele cara ele me apronta isso aí vai alimentando, alimentando, alimentando chega uma hora que aquela raiva se torna tão grande que você é capaz de chegar e dar um soco no sujeito porque você não controlou mais aquela raiva e o pensamento foi fazendo ela crescer e é interessante o Liedbieter ele é clarividente ele observou isso nas pessoas como que certas emoções e certos pensamentos são quase que entidades ele observava no plano astral e no plano mental que ele era clarividente e ele via como que uma emoção negativa crescia quando era alimentada e podia assim chegar a um ponto que se tornava algo muito poderoso e incontrolável então vocês veem que nós temos uma responsabilidade em relação ao que nós pensamos uma responsabilidade em relação ao que nós sentimos porque uma energia que está em movimento que é capaz de nos desgastar nos prejudicar mas capaz também de destruir e prejudicar muita gente então essa essa percepção quando ela fica se torna clara para nós as pessoas nem percebem isso quando ela se torna algo claro você vai você vai se afastar daquele tipo de pensamento se você não alimenta a negatividade vai murchando como o Buda dizia nada cresce se não for alimentado nada cresce sem alimento então o medo se você não alimenta o medo ele não cresce o ódio se você não alimenta o ódio ele não cresce o rancor se você não alimenta o rancor ele não cresce então nós temos essa essa possibilidade de ter ciência do que acontece dentro de nós e através dessa observação atenta dessa observação honesta deixar qualquer negatividade se dissipar e com isso você tem uma leveza novamente na sua vida você pode resgatar uma vida em que você pisa suavemente sobre a terra pois é nós estamos chegando a conclusão dessa exposição né conclusão não sei se a palavra certa mas isso que o Eduardo falou agora de que o pensamento é uma força que ele alimenta você vê por exemplo o sujeito que pensa em suicídio ele pensa uma vez pensa duas vezes a coisa vai crescendo de uma tal maneira que chega uma hora a coisa arrasta ele leva ele muitos crimes que acontecem a pessoa está lá na penitenciária ela fala como é que eu fui capaz de fazer aquilo porque ela permitiu que um pensamento entrasse nela alimentando uma coisa alimentando alimentando chegou uma hora aquilo é maior do que ela e ela foi quase que um instrumento de algo que veio a ela e tal então é muito importante a gente ter consciência de tudo o que se passa no nosso espaço interno seja emoção seja pensamento quanto mais a gente for capaz de ser aquele observador isento que não julga que não introduz a ideia do que deveria ser que não é compulsivo na ação aquele que procura serenar as emoções aquietar os pensamentos por uma atenção tranquila não uma atenção reprimida mas uma atenção tranquila permitindo que os pensamentos se aquietem aí você encontra a fonte a fonte da sabedoria a fonte do amor a fonte da harmonia que está dentro de todos nós ela é acessível ela é acessível a qualquer ser humano desde que ele perceba a si mesmo desde que ele perceba que ele vive em múltiplas dimensões ao mesmo tempo e aprenda deixando o corpo em ordem sadio em paz a emoção tranquila e o pensamento em silêncio ele descobre o maior dos tesouros que é você pode chamar de Deus você pode chamar de energia cósmica pode chamar de amor você pode dar o nome que você quiser mas é aquela energia que integra tudo por dentro e que a gente só se dissocia dela por causa da nossa ignorância existencial você pode chamar de luz e que você pode chamar de luz